Muito bem, nós temos visto que o livro de provérbios, escrito em quase toda a sua totalidade por Salomão, aquele rei de Israel, filho de Davi, a quem Deus deu capacidade, a quem Deus deu em resposta a sua oração, Deus deu sabedoria, sabedoria para escrever, para deixar para as gerações futuras, para deixar de uma maneira tão especial, através do Espírito Santo, ensinos tão práticos, ensinos tão importantes para a nossa vida. O livro de provérbios, ele nos traz comparações, comparação entre o que é bom e o que é errado, o certo e o errado, o bom e o mal, o caminho justo, reto, íntegro do caminho pecaminoso, o caminho largo, o caminho de pecado, de maldade, de vícios. A palavra de Deus nos mostra claramente cada um destes caminhos e para onde levam esses caminhos. Vamos ver então, aqui logo no começo, no capítulo 1, versículo 30 ao 33, nós vamos ver que a sabedoria falou, a sabedoria, ela disse, olha, vocês devem ouvir a minha voz, a sabedoria clama, clama nas ruas, clama dos telhados, clama nas praças, clama nas casas, a sabedoria clama, mas é preciso ouvir o que a sabedoria está dizendo. Entender e colocar em prática as suas lições, se não são colocadas em prática, se a pessoa ouve, ouve e não obedece, e não segue a orientação sábia de Deus em sua palavra, então virão as consequências. Vamos ver, versículo 30 ao 33 do capítulo 1 de provérbios diz, Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos no seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ah, que versículos preciosos são esses! Ah, que palavra tão importante para não somente guardarmos, retermos, mas estarmos atentos ao que nos diz a sabedoria de Deus. Ele diz aqui, É tão importante ouvir os conselhos, o conselho dos pais, o conselho dos mais velhos, o conselho que se passa por gerações. Nós sabemos que o que é certo e o que é errado, praticamente todo homem sabe. Você sabe o que é bom, você sabe o que é certo, você sabe o que deve fazer, você sabe o que é normal. O que passa daquilo que Deus estabeleceu, o que passa daquilo que é normal, daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é justo, daquilo que é agradável, é pecado, é ruim, é errar o alvo. É errar, é pecar, é falhar, e as consequências vêm. Então, a sabedoria está dizendo aqui, porque não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. A gente tem esses dois momentos na vida. O momento do conselho é quando a pessoa ainda está indecisa, é quando ela ainda vai decidir, vou por aqui ou vou por aqui. Devo me casar com esta pessoa, devo manter este relacionamento ou devo parar por aqui? Devo fazer esta sociedade? Devo entrar por este caminho? Devo experimentar o que estão me oferecendo? Então, o conselho, ele vem antes do ato, antes da escolha. Olha, olha, isso não vai ser bom para você. Olha, essa pessoa você está vendo de um modo, mas não é bem assim como você está vendo. Olha, cuidado, cuidado com a sua escolha, com a sua decisão. O conselho vem antes. Não quiseram o meu conselho. E se não quis o conselho, entrou pelo caminho errado. Desprezaram toda a minha repreensão. A repreensão já é quando entornou o caldo. A repreensão é quando já houve o pisar em falso, o cair. E a repreensão, você errou. Você pecou. Você falhou. Você fez o que não deveria. A repreensão é depois do conselho. Mas a repreensão da sabedoria não é para que apenas mostrar o pecado, apenas mostrar que a pessoa está caída, apenas mostrar que falhou. Mas a repreensão é mostrar o caminho de volta. Através da repreensão é dizer, levanta. Você caiu, mas você pode se levantar. Você pode ter um novo começo. Você pode fazer tudo de novo. Você tem uma segunda chance. Vamos, levante-se. A repreensão da sabedoria é também para erguer a pessoa que caiu. É para tirar a culpa dos seus ombros, da sua mente e trazer uma nova oportunidade. Trazer um novo caminho, um chamado para a santidade. É assim a palavra de Deus. É assim que a sabedoria faz. Dá o conselho antes da decisão. Errou, vem a repreensão. Mas, se não quiseram ouvir o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto, se não querem ser sábios, a consequência comerão o fruto do seu procedimento. Comer o fruto do seu procedimento. A árvore vai gerar a semente que foi plantada. Uma semente de amor gera amor. Uma semente de paz gera frutos de paz. Uma semente de bondade gera frutos de bondade. Mas uma semente de rebeldia vai gerar rebeldia. Uma semente de desobediência vai gerar desobediência. Uma semente de ódio, uma semente de tolice, uma semente de teimosia vai gerar o seu próprio fruto. Comerão do fruto do seu procedimento. E o fruto do pecado é amargo. O fruto do pecado é desagradável. Olha, nem pessoas que dizem assim. Ah, eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero, eu mando no meu nariz. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, o corpo é meu. Eu faço o que eu quero. E ela faz as suas escolhas erradas. Só que o pecado dela atinge todo mundo. Atinge todo mundo. Por mais que ela ache que não está atingindo. Todos sofrem. Assim como a escolha do caminho certo abençoa todo mundo. Quando você faz o que tem de fazer, você está abençoando todo mundo. Quando você não faz o que deveria fazer, você atrapalha a vida de todos. Aí você pode dizer, ah, o que os outros têm se eu me divorcio? Se eu saio de casa? Se eu abandono meus filhos? Se eu me suicido? Se eu faço isso? Todos são atingidos. Todos sofrem. Todos experimentam um pouco do amargor, do fruto que você produziu. Então vamos produzir frutos bons. Então vamos fazer o que é bom, o que é reto, para a glória de Deus. Deus, a desobediência traz o com medo, o fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Aquilo que a própria pessoa fala com os seus próprios lábios, aquilo que ela mesmo fala a respeito de si ou dos outros, ela vai colher aquele fruto. Ela vai viver aquela realidade, daquilo que ela criou, daquilo que ela está falando. E aqui a palavra diz, os néstios são mortos pelo seu desvio. Porque o caminho da necessidade, o caminho da tolice, o caminho da estupidez, é a morte. É a morte. A gente fica pensando, né? Como pode ter pessoas, trazendo aqui para o campo do nosso Brasil, como pode ter pessoas que pensam normalmente, buscarem o comunismo para o Brasil? Gente, o comunismo está provado em todas, em toda a história. Não deu certo. É ditadura, é maldade. É só olhar para a Venezuela, é só olhar para a Cuba, é só olhar para a China, é só olhar para a Coreia do Norte. Nós vemos uma elite que comanda todos, não deixa ninguém ter o seu pensamento, ninguém pode pensar diferente deles. Se pensar, é perseguido. E lá, é prisão. Aqui diz, os néstios serão mortos pelo seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O louco tem uma impressão de bem-estar. Acha que está tudo bem no vício, na droga, na prostituição, no pecado. Acha que está tudo bem. Essa impressão de bem-estar do ímpio, dos loucos, os leva à perdição. Mas finalizando, quem der ouvidos à sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Agora você escolhe ser sábio ou ser tolo. Buscar a Deus ou deixá-lo. Vamos buscá-lo? Então, feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração e te peço perdão pelos meus pecados. Perdão pela tolice de caminhar longe de ti. Pela tolice de estar fora dos teus planos, dos teus projetos. Eu te peço perdão. E te peço que tu venhas habitar em mim. Lava o meu coração. Limpa-me de toda a iniquidade, de todo o pecado. E dá-me um coração limpo na tua presença. Cheio do teu amor, para a glória do teu nome. Eu me entrego a ti, para ser teu e viver em tua presença, hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.